Pensa exato! Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de Excel. E a nossa aula de hoje é sobre uma das funções muito, muito, muito úteis. É a função concatenar. Que palavra difícil, que palavra estranha, né? Concatenar não é nada mais nada menos do que você juntar, unir, agrupar. Concatenar é sinônimo disso tudo. Então, quando você vai fazer uma concatenação, você está fazendo uma união, uma junção de termos. Termos em Excel, nós vamos falar de células. Então, você vai fazer uma concatenação, uma união, uma junção de células. Mais especificamente, do conteúdo dessas células. Bem, mas se você quiser receber essa planilha aqui por e-mail, responde aí, hashtag seu e-mail, que eu vou mandar essa planilha para você por e-mail. Agora, vamos lá para a nossa aula de aprendizagem. Olha, aqui nós temos uma planilha muito simples. Na coluna A, nós temos alguns nomes. Na coluna B, nós temos alguns sobrenomes. E nós vamos fazer aqui na coluna C, uma função, perdão, uma função onde vai juntar o conteúdo da coluna A, linha 2, com o conteúdo da linha B, linha 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiramente, a função que nós vamos usar é a função concatenar. Está aqui no título, né? Então, já sabemos. Igual concatena. Excel. Eu quero saber o quê? A junção, a união, a concatenação, abre parênteses, dos seguintes termos. Marco o primeiro termo, no caso, que está na A2, que é o nome Tiago, ponto e vírgula. Marco o segundo termo, que está na B2, que é Augustinho. Fecha o parênteses e dá um Enter. Assim, você traz a junção para o C2. Sem nenhum problema, sem nenhum receio. Se fosse uma planilha muito grande, muito extensa, bastava fazer para o primeiro. E ela, na alça de preenchimento, duplo clique, fazia para todos. Sem nenhuma dificuldade. Mas, aqui, não ficou legal. Não ficou espaço entre o nome Tiago e o nome Augustinho. Entre o nome Helena e o nome Silva. Entre o nome Oscar e o nome Santos. Assim, agora, nós vamos colocar o espaço. Como faremos isso? Vamos abrir a nossa fórmula. Então, aqui. Se você entendeu, você sabe que você está começando a sua função, uma função de união, de concatenação de termos. Quais os termos? O conteúdo da A2, ponto e vírgula, o ponto e vírgula separa os termos com o conteúdo da B2. Bem, aqui, então, está faltando um espaço. Então, agora, a gente vai colocar esse espaço com um novo termo. Como é que faremos isso? Esse espaço tem que ficar depois do conteúdo da A2. Assim, nós vamos dar um espaço aqui depois desse ponto e vírgula. Mas, esse espaço é um texto. Por ser texto, ele tem que ficar entre aspas. Esse espaço entre aspas aqui é um novo termo. Se é um novo termo, então, agora, ponto e vírgula para separá-lo. E, agora, você pode colocar o seu terceiro termo, que é o conteúdo da B2, que é o nome Augustinho. Fecha parênteses e dá um Enter. Olha, aqui nós temos Tiago Agostinho com o espaço separando o nome e o sobrenome. Faz um. Mesmo se a planilha tivesse 100, 200, mil, 500 mil, não haveria problema. Bastava fazer para o primeiro e ir lá no canto inferior direito. Alça de preenchimento, duplo clique, que ele ia fazer para todos. Ah, mas não está ainda perfeitamente bem. Não está adequado. Como é que nós podemos fazer isso? Olha, se fosse, por exemplo, algum outro texto que você quisesse inserir aqui, digamos que fosse agora uma titulação que você quisesse estabelecer para as pessoas que estão aqui. Todos eles são médicos. Todos eles você vai chamar de doutor. Ou, se você quiser, todos têm doutorado. Enfim. Para isso, a gente vai inserir o DR de doutor. DR ponto. A abreviação de doutor. A abreviação de doutor vai ficar na frente da palavra Tiago. Então, vai ficar na frente do primeiro termo. Então, a gente não vai mexer em nada aqui. A gente vai só inserir algo na frente do A2. Para inserir algo à frente do A2, nós vamos ter que separar esse A2 com um novo ponto e vírgula. E agora, vamos inserir o DR ponto de doutor aqui. Só que DR ponto é um texto. Todo texto, quando você está fazendo entre função, você coloca entre aspas. E antes dessa aspas, a gente pode colocar um espaço. Feito isso, dá um Enter. Olha aí. Assim, você pode fazer isso para todos. Adequar esse exemplo didático à sua realidade. Porque aqui é justamente para você ter esse impacto visual. E aprender fazendo de uma forma simples e didática, coesa. Bem, é uma forma que serve para todo mundo. Inclusive, para os seus colegas. Então, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like aqui. E se prepare para utilizar isso na sua realidade. Pense exato! O conhecimento sempre é útil. Para não perder nenhuma aula, inscreva-se aqui no canal. Curta e compartilhe para outras pessoas aprenderem também. Pense exato! E até mais! E aí E aí E aí O que é isso?